e aí 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 e aqui galera com vocês e comigo estamos jogando o sony aqui galera é isso mesmo pra perceber o meu Deus não vou mais se meter o que é esse correr né de quanto outro voa e aí 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 né galera, vocês perseguem ele. Opa! Rápido demais? Eita, meu deus, imagina né? Rápido. Eu tenho certamente aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pra pegar não sei o que. As moedas mais. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. Não sei de mais nada. É isso aí galera. Dá mais uma partida, né galera? Tá sim. Então vamos lá Vou me acomodar aqui Meu Deus Então galera, aqui Comecei já com a partida Estrelinhas aqui Opa Meu Deus Que que é isso? Tô vazando pela água Ô Bruce Senta aqui macaco Meu Deus do céu Sou ruim nesse jogo Tô me contando isso daí Que cara ruim Eu acho que eu sou mesmo galera Mas pra mim Eu acho que eu só não tô indo bem Né galera Ah não sei O que que vocês acham aí? Comenta aí, tá galera? Ai Ai Meu Deus Preciso de moedinha né Pra viver Tome seu Pesta Ai meu Deus Eu sou Bryce Tome Não Pau Pau Tome Vamos andando Que que é isso? Ai meu Deus Deixem um Deixem um Mata Mata Por que que você vai dar pra gente? Mas Era pra você não ter me pegado Olha galera Que da hora Não Eu tenho que postar essa parte Né galera? Isso Pau galera Olha porque minha mãe me chamou lá Mas tá tudo bem Vamos andando aqui Isso mesmo Força total Sonic O que eu tenho que fazer? Opa Pega Pega Meu Deus Mano Menino Meu burro Meu Oxi Isso oi meu deus, essa bolha dá dano galera, ai meu deus, vamos igual sair da arena vamos aqui né, vamos aqui o poder de Sonic, Sonic que isso, tudo por um tubo, que da hora chupa bolha, quase passei, ah galera, passei, então galera foi, se você gostou, ative o vídeo dá um like, se você gostou mais, se inscreve no canal, e valeu